Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Riquinho E hoje vamos fazer aqui a final das Olimpíadas Porém, na disputa de pênaltis O Riquinho vai representar o Brasilzão Eu, Heriston, vou representar a seleção da Espanha, beleza? Espero que eu tenha com o apoio de vocês Agora, venha aqui conhecer o meu time Galera, já reúne aqui comigo O final é jogo sério, tá? É pênalti Agora vamos gritar 1, 2, 3, linha alta do Brasil Para a gente conquistar a vitória, tá bom? Vale o ouro! Vamos lá, tropa! 1, 2, 3, Brasil! Aqui eu tenho os meus jogadores todos prontos para a cobrança de pênaltis Chega aí, tropa! Ó, vamos lá, vamos cobrar o pênalti direitinho Fazer o que a gente sabe E tentar sair com a vitória no final do vídeo, beleza? Tem que acreditar! Vamos! 1, 2, 3, espanha! Para do par ou ímpar para ver quem inicia o desafio Eu quero o par! Eu quero o ímpar! Ganhei! O Brasil começa Lembrando que serão duas rodadas Então cada jogador vai ter dois chutes Tá bom, galera? Eu já vou começar aqui, ó O Brasil começa, meu família! O Brasil começa! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Primeira cobrança da Espanha É comigo, capitão Eu preciso fazer o que eu vou O goleiro esperou até o último minuto Mas eu fui rápido, bati firme e fiz o gol para a Espanha Vez da única menina aqui no canal Eu vou tentar fazer para representar a minha Espanha Mandou bem! A Espanha está na frente Sem condição O Brasil tem que treinar muito Tamo junto, família! Vamos! 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 Ah! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso, Brasil. É isso, Brasil. Eu falei que você batia bem. É isso aí, Espanha. Estamos na frente na primeira rodada. Na primeira rodada, o time do Brasil errou muitos pênaltis, gente. O que é isso? É, Espanha soube aproveitar melhor. E, pessoal, já comenta aí qual foi a melhor cobrança. Quem fez a melhor, beleza? Agora vamos para a rodada decisiva, né? Sim, eu vou começar. Rodada decisiva. Os espanhóis começam dessa vez? Ok. Seu primeiro bateu o pênalti com a perna canhota. Galera, 5x1 gol. Deixa aquele lá. Eu escorreguei ainda. Mas tirei do goleiro. Valeu, tropa. Boa, goleiro. Boa, golaço, Brasil. GOLASSO! GOLASSO! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL